oi pessoal olá meus amigos tudo bem com vocês comigo está tudo hoje de novo seja bem-vindo se gostar desse vídeo se inscreva no canal até você porque só se o youtube irá avisar-te sempre que eu carregar vídeo aqui neste canal e se já é inscrito não te esqueça de deixar o like e comentar que é muito importante pessoal o vídeo de hoje eu decidi mostrar para vocês a nossa lavanderia sim nós é ocorreu fizemos aqui algumas mudanças é na lavanderia e que ficou muito 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 bom porém ela ainda não está finalizada na sua totalidade porém prefiro mostrar agora e para vocês irem acompanhando tá bom então sem mais longas deixe-me os convidados aqui tô na minha cozinha se vocês lembram aqui tem uma porta de corredas do princípio que é o que é que nós fizemos separamos todas as portas esta abre por dentro e esta abre exatamente dá acesso a nossa lavanderia bom então pessoal esta é a nossa lavanderia aqui tem uma gatinha aqui adora ficar no cesto na roupa ela adora ficar aqui olha essa nossa gatinha chama-se milka não tem nada a ver milka é mais para ela é boys né mas eu decidi chamar-lhe de milka e ela adora ficar aqui deitada então aqui eu deixei esses dois baús na verdade eu comprei esses baús esses dois baús porque nós tivemos problemas com nosso tanque d'água só para vos dizer pessoal nós estamos a viver uma fase muito muito crítica muito complicada aqui na casa praticamente está tudo destruído inclusive o tanque d'água então nós tivemos que esvaziar o tanque d'água que é para não ficar sem água comprei esses dois baús que é para colocar água e nesse momento eu estou a usar como armazenamento de roupa então aí está cheio de roupas para engomar então vindo para cá aqui temos uma porta esse aqui é o exaustor que vai tirar o o calor daqui para fora vai mandar o ar quente para fora né tem que colocar ainda a rede de mosquitos nós aqui ainda não terminou porque tá faltar a porta né tem que mandar fazer a porta em breve já iremos fazer mais temos grade então se vocês lembram aqui era uma era uma coisa assim com ter chapas verdes e que ela aquecia muito então nós preferimos fazer assim aqui foi revestido a compra do não tá pintado ainda porque temos que acabar que é para pintado uma vez aqui temos essa janela de vidro vidro fixo né colocamos aqui que é para dar claridade mesmo então temos aqui essa janela aqui tem esses armários que eu nesse momento estou a usar de armazenamento né meter as coisas aqui da lavanderia né aqui temos um azulejo eu pretendo ainda colocar armários aqui por cima né umas três peças aqui por cima que é para armazenar e aqui onde tem esses armários esses vão sair porque vão numa nossa outra obra né e aqui vão vou mandar fazer uma tante de plado que vai do teto até o chão que para colocar os cadote a tabua de engomar guardar essas coisas que não cabem aí e aqui temos essa arca essa arca também irá sair né vou colocar uma arca menor porque não dá para ficar sem arca vou colocar uma arca menorzinha né aqui em cima da arca deixei esse sexto com sacos tem aqui sacos de lixo aqui tem lixívia sabão de louça tem essa coisa para lavar a pia o lavar tudo que é para limpar o chão aqui tem um amaciador os detergente de roupas e é isso e aqui temos a nossa máquina olhem ela adora entrar na máquina então não sei se vocês vão lembrar que tinha uma uma cuba que inclusive quando eu não tinha ainda minha pedra montada nos auxiliou muito para lavar a luz é a única coisa que nós tínhamos porém retiraram que é para pegar porque essa parede estava rachada aqui tudo 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 está rachado só tudo então ele teve que consertar essa rachadura que é para colocar novos azules inclusive tá indo aqui com essas coisas que eles metem aqui para segurar as peças então eu disse a ele que é para não voltar a colocar aquela peça porque eu pretendo colocar também aqui bancada de pedras pretendo colocar também aqui bancadas de pedra nesse caso por baixo vai vir a máquina de lavar vai vir uma arca pequena menorzinha mais ou menos desse tamanho aqui assim vai vir aqui e mais uns cômodos aqui o chão também pretendo trocar né então eu vou trocar tudo aqui e é isso é isso pessoal aqui a lavanderia essa visão da lavanderia para a porta da cozinha então achei muito bom já não aquece muito porque ela engoma aqui né a minha trabalhadora me ajudante do lar ela engoma aqui fazia muito 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 calor então agora tá tudo ok e aqui deixei os produtos de impermeabilização não sei que lá chuveiro que tem que ir na outra obra e algumas bagunças que depois vamos ter que fazer um armário mesmo que é para embute e guardar tudo isso mas porém não tá bagunçado né tá por sinal tá bem organizado né então é isso isso aqui é a nossa lavanderia pessoal que é a porta ainda falta pintura vai ser pintado conforme as coisas forem acontecendo eu vou mostrar para vocês tá bom pessoal eu vou mostrar para vocês tá bom pessoal do coisa que tava aqui né do gradeamento era tudo isso aqui coberto mas aquecia muito então agora tá desse jeito então agora tá assim desse jeito achei bem prático ainda falta pintar também quero decorar essa parte aqui esse cantinho mas achei que ficou muito 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 bonito assim muito bonito mesmo gostei do layout que teve agora então aqui antigamente era fechado um dos motivos que nos fez abrir mesmo para liberar essa janela aqui para o ar circular bem então aqui ficou assim falta pintura também essa outra porta né que a verdade é a porta que nós vamos usar mais né da cozinha e é isso achei que ficou muito bonito aqui a parte de fora das das janelas né da janela com blocos de vidro que ficou também muito bom eu já tô com ideias de decorar essa parede aqui vai ficar muito bonito pessoal e para andar colocar o chão também falta pintar colocar o chão conforme as coisas foram acontecendo eu vou mostrar para vocês tá bom pessoal aqui quero colocar um uma planta assim bonita vai ficar muito legal o vídeo de hoje foi esse super rápido eu espero que vocês gostem tá e aí e aí e aí Obrigado.